e aí pessoal do canal hoje estamos aqui na no bairro novo loteamento que popular na a cidade de Arambaré mostrando para você aqui onde que é feito os descartes dos lixos que da cidade aqui tem papelão é plástico tem pneus lugar para colocar pneu que também aqui é onde tem onde tem madeiras plásticos né então aqui fica uma parte onde vai a parte de onde o pessoal faz aí o a poda das árvores né fica tudo aqui nessa parte então ali é o loteamento popular nesse sentido aqui é o cemitério e nesse lado aqui então é o arroio velhaco que passa bem nas proximidades desse lixão hoje é sábado dia 3 de agosto de 2024 e aqui tem então o descarte do lixo normal e da cidade de Arambaré aqui tem um colchão que nem dá para vocês ver aparentemente aí bem bem novo não colchão bem tá bem inteiro talvez pegou alguma água uma enchente né é master é ortobon colchão aí uma marca boa bem conhecida também né então aí tem descarte aqui do lixão aqui na cidade de Arambaré no loteamento popular dá para ver bastante aí restos de imóveis né ali tem mais colchão ali tem sofá um pedaço de carro também ali na parte vermelha lá em cima e aqui o pessoal já bota também para quem quiser descartar também lixo normal aí de residência também pode botar nesses containers aí né então a gente está mostrando para vocês aqui é onde que é feito aí os descartes dos lixos aqui da cidade de Arambaré desse lado então é o arroio velhaco que passa aí tá com nível bem baixo que nem vocês podem ver ele segue a percurso dele aquele sentido que lado lá é a ponte João Goulart nesse sentido aqui vai sentido ali do da ponte molhada que é para aquele sentido lá né onde sai na BR-116 atrás dessas árvores aqui é o cemitério municipal de Arambaré e aqui então fica o lixão e aqui é o bairro naquela reta da antena ali então nessa parte que fica o loteamento popular aqui na cidade de Arambaré que semana passada a gente fez um vídeo né e mostramos a para vocês esse loteamento mas é isso aí pessoal você ainda que não é inscrito no nosso canal se inscreva aí deixa o seu like para dar uma fortalecida aí no nosso canal então tá bem organizado aqui essa parte né provavelmente a hora que que enche aqui a prefeitura gente deve fazer o descarte para onde tem que ser né ali tá chegando uma caçamba ali com com restos de galhos e madeiras né mostrar para vocês essa caçamba aí tá fazendo aí descarte de de podas aqui que foi feito na cidade né caminhão caçamba e bem cheia né então nessa parte que dessa cerca então fica os descarte aí das 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 podas de árvores né e desse lado aqui então é onde fica o lixo a da cidade aí de Arambaré cara ele tá manobrando né então a caçamba bem cheia de de restos aí de árvores e provavelmente foi feito podas aí na cidade né então aí a caçamba da prefeitura vai fazer o descarte e aí Tchau, tchau.